Salve galera, aqui é o Tomizu55, trazendo mais um vídeo para o canal, Free Fire, tentando a sorte no mega look aí, e nos diamantes, para ver o que sai, valeu galera, deixa o like aí, um salve a todos e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON